Oi maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal, vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal. Estamos o mês inteirinho numa collab especial dia de ação de graça, Thanksgiving. Se você não assistiu o primeiro vídeo, tá aqui em cima nos cards ou na descrição desse vídeo pra você entender direitinho como surgiu, como funciona, o que é comemorado, quando. E o link das minhas amigas que estão participando, estão aqui na descrição. Acabando aqui, corre pra lá, tá bom? No vídeo de hoje dessa collab, o tema é mesa posta. Ai que legal gente, eu vou mostrar o que eu fiz pra montar essa mesa posta linda. Ó, deixa seu like, inscreva-se no canal se não tenha feito isso e clica no sininho, opções todas. Bora pro vídeo? Depois da vinheta. Gente, basicamente essa mesa posta foi muito fácil. Olha só, enfim, foi bem estratégica também. Por quê? Se você não viu o vídeo anterior, a gente fez essas abóborazinhas, né? Fizemos várias coisinhas com abóbora. Almofada, móveli, essas almofadinhas pra fazer de enfeite, né? Você pode enfeitar a casa inteira. E você pode fazer também como eu fiz. Eu fiz várias pra colocar a mesa, pra compor esse tema, tá? Vamos lá. Olha só, muita coisa aqui é gambiarra, tá gente? Não comprei, eu não comprei praticamente nada. Porque os tecidinhos, isso aqui, ó. É tudo retalho que eu tenho guardado, os meus artesanatos. Como eu já falei, ó. Pra fazer o guardanapo eu já tinha tudo guardadinho. Isso aqui é a natureza que dá, papai, isso é bom demais, né? E são as louças que você tem na sua casa, só vai compor a cor. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu fiz esse susplat, tá bom? Muito lindo. Porque eu acredito que se eu colocar nesse vídeo de hoje, vai ficar muito grande. Vocês vão ficar cansados, descansam, né gente? A gente não tem tempo também, né, pra assistir. Então eu vou... Hoje eu vou mostrar só essa mesa posta e no próximo vídeo eu vou mostrar como eu fiz, tá bom? Olha só. Gente, pasmem! Sabe o que é isso aqui, minha gente? Era uma cortina de renda. Cortei no meio, metade fica. Nesse meu armarinho aqui, ó. Pulei com cola quente porque era muito aberto e... Essa cortina salvou a minha vida. E eu guardei esse... O que sobrou, que foi essa aqui. Aí eu pensei, um dia eu vou aproveitar. E realmente, ó. Gente, a minha mesa, ela é cor de rosa. Eu não queria que essa cor rosa interferisse, até porque não combina com nada aqui nessa mesa. Então o que eu fiz? Eu coloquei essa cortina, que é a única coisa que eu tenho assim branquinha. Embora seja transparente, mas deu pra disfarçar bastante, ó, o fundo. Coloquei, gente. A minha mesa é bem pequenininha. E, ah tá, essa mesa posta é pra dois lugares, tá? Esqueci de falar. Pra dois lugares. Mas nada impede de você fazer pra sua família, que tem um número maior de pessoas, tá? Aqui é pra duas pessoas, ó. Dois lugares, tá? Então, como a minha mesa é pequena, deu pra colocar tranquilamente essa cortina que virou toalha hoje, tá? Aí tá. Aí eu tinha esse caminho, né, de estopa, ó. Que a minha mãe, ela... Essa coisa de arteira, gente, não nasceu assim. Vem de sangue, né? Minha mãe é arteira, meu pai também. Aí só pode ter uma arteira aqui, né? Isso aqui. Ela fazia muita pintura em pano de prato, pintura em estopa, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês como que é. Ó, gente, eu não coloquei nada ainda, começo de tudo, pra mostrar pra vocês, tá? Ó, a minha mesa, ela é rosa. Isso aqui é papel contate, tá? E tá até, é... Eu acabei... Vocês lembram, né? Num vlog eu falei que eu grudei aqui sem querer uma panela quente. Mas é que eu vou trocar, não vai ficar assim. Por isso que eu não troquei e não coloquei outro rosa. Porque não vai ser rosa isso aqui, vai ser uma outra cor. Por isso que eu tô esperando que eu vou comprar pra fazer tudo que eu tenho que fazer aqui de uma vez, entendeu? Eu quero comprar de uma vez. Então, eu tenho que sempre usar alguma coisa pra tampar, pra disfarçar. Bom, isso aqui é a cortina que eu falei pra vocês. Transparente. Cortina mesmo, gente, ó. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? Gente, isso aqui você pode usar. É muito legal. Eu acho até mais legal, sabe? Você poder fazer essas gambiarras. Porque ninguém tem igual. E eu, gente, amo essa coisa de exclusividade, sabe? Exclusividade. Você pode dar a sua cara. Você pode se inspirar. Mas você não precisa copiar. Ficar um par de vaso? Não. Deus nos chamou pra fazer a diferença. Então, faz diferente. Pode até se inspirar, né? Mas, meu, quem diria? Vou colocar uma cortina na mesa. Se eu não falasse pra vocês, vocês não iam adivinhar. Vocês iam achar que é uma renda. Né? Um pedaço de renda. Faça a diferença, gente. E, ó. Isso aqui é o... A estopa que eu falei pra vocês, ó. Que a minha mãe pintava. Ela fez curso de pintura em pano de prato e tudo. E aí ela começou a pintar tudo. Tipo Rosa Bertie. Quer pintar tudo e mais um pouco. E ela guardou e ela me deu. Aí eu ia fazer uma almofada com isso aqui. Mas depois eu pensei, mano. Posso até fazer uma almofada um dia. Mas hoje vai ser meu trilho de mesa. E pronto. Abri. Né? Assim. Deixei. Assim. Se você tiver dois desse e a mesa for maior, você pode colocar assim, ó. Assim. E assim. Fica legal. Como minha mesa é pequena, gente, ó. Bem pequenininha. Então, eu só faço assim mesmo. E aí vocês viram, né? Vamos voltar então pra cena. Quando a mesa está toda linda e maravilhosa. Eu só quis mostrar isso aqui antes. Pra vocês verem que não é difícil fazer uma mesa legal. bonita, diferente no tema que você quer. Né? Ah, eu achei muito fofo, gente. Você não precisa pintar como a minha mãe pintou pra poder usar. É que eu usei isso aqui porque é rústico, né? Tem muito a ver com roça, com plantação, com lugar assim de interior, né? Então eu pensei, meu, eu tenho isso aqui. Eu vou usar. Mas se o seu não tiver pintura, não tem problema. Você pode usar sem pintura. Cru mesmo. Você pode, ou então, comprar estêncil e fazer com preto e branco. Fica legal também. Enfim, gente. Dá pra pirar na batatinha, né? Então eu aproveitei pra colocar essa estopa, ó. Por cima. Pra não ficar uma coisa muito sem graça. Só com essa toalha de renda. Aí, olha só, gente. Lembra que a gente fez essas abóboras, né? Os links dos vídeos do DIYs estão todos aqui nos cards ou na descrição do vídeo, tá? Por isso que eu fiz antes pra dar tempo pra você fazer. Porque, na verdade, o dia de ação de graça é um dia só. Então, a gente se programa pra poder deixar por último os pratos, né? Pra você cozinhar. Mas os enfeites você faz antes. Pra não ficar muito em cima da hora. Por isso que eu fiz isso pra vocês, tá? Pra ajudar vocês. Pra que no dia de ação de graça você tenha tudo pronto. Já temos as abóboras, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí, gente, olha só. Deixa eu tirar aqui que eu vou desfazer a minha mesa pra mostrar pra vocês o que que eu fiz. Gente, isso aqui é um caixote de fruta. Se eu não me engano aqui tinha, não sei se tinha maçã ou é pêssego. De fruta que você vai no mercado ou vai na feira e eles te dão pequenininho, tá vendo? Ele é pequeno. Acho que fica mais delicado na mesa. Até porque a minha mesa é pequena. E aqueles grandão... Se fosse aquele caixote grande não ia dar porque ia pegar todo o espaço, né? Pronto, é um caixote. Aí isso aqui é aquelas palinhas que vende naquelas lojas. Lojas de MDF, loja de jardinagem, entendeu? Ó, não me pergunte como que eu consegui isso aqui, gente. Eu tenho tanta coisa de artesanato que eu vou guardando porque eu sei que eu sempre vou usar. Porque eu sempre tenho que ter conteúdo nesse nicho, né? Aqui no canal. E eu não joguei fora e olha só que legal. Você pode guardar pra reaproveitar pra todos os anos. Dependendo se você quiser fazer com o caixote, né? Olha só. Mas se eu não tivesse isso aqui, eu ia pedir o socorro lá pro meu pai. Porque o que mais tem é serragem de madeira, né? Meu pai mexe com marcenaria. Então, já pediria pra ele. E pronto, gente. Aí você deixa assim, ó. Só pra fazer uma caminha. Porque geralmente onde tem abóboras, né? Plotação de abóbora. Tem essas coisinhas assim, né? Ai, achei que ficou tão fofinho. Tão fofinho. E aí você vai colocando as menorzinhas, ó. Por aqui. Aí pegou as pequenas, ó. Menorzinhas. Pra compor na sua mesa. Fica muito lindo. Bom, vamos lá. Os pratos, né? Gente, eu não tenho muito prato. Eu nem quero também. Eu prefiro comprar, tipo assim, dois, dois, dois de cada modelinho. Porque eu faço muita foto, né? Eu tô sempre fazendo foto. Eu tô sempre fazendo vídeo. Então, se eu comprar um aparelho de jantar tudo igual. As minhas mesapostas sempre vão ser iguais. E tendo dois de cada, como diz, né? Cada pareia. Eu tenho uma mesa mais diversificada. Então, o que eu fiz? Eu já tinha esse prato aqui. E eu pensei, meu, será que roxo vai ficar legal? Porque aqui não é Halloween não, tá? Pelo amor. Cristão não comemora Halloween não, tá? Vigia. Aqui é Thanksgiving. Mas é o que eu tenho, gente. Então, assim, eu poderia colocar um rosa. Ou esse. Porque eu não tenho muito prato. Então, eu pensei. Vou colocar esse. Porque esse combina casa, né? Ou a orna com essa cor aqui. Vocês lembram do guardanapo que a gente fez? A gente fez junto aqui, hein? A gente fez essa bainha à mão. Tá nos cards ou na descrição do vídeo, tá? Esse protetor. Esse... Como é o nome disso aqui, gente? Protetor de guardanapo? Porta guardanapo, né? A gente fez junto com esse susplat, tá? Então, eu vou mostrar no mesmo vídeo como faz isso e isso aqui também, tá bom? E o guardanapo, a gente já fez. E aí, tá aqui ou aqui pra você fazer junto, tá? Não usa muito. Você pode ver que é do tamanho ideal. Aí, eu pensei o seguinte. É um almocinho ou um jantar bem informal, tá? Não tem nada dessas coisas de... Ai, deixa eu ver se a etiqueta tá certo. Não. Tá, gente? É bem informal mesmo. E... Mas eu queria, embora informal, mas bonitinho, né? Que, poxa, a pessoa visse que você se dedicou ali, né? Então, eu simplesmente só coloquei um garfo, uma faca e uma colherzinha de sobremesa aqui. E aí, eu aproveitei pra colocar o prato comum. Ó, então, deixa eu só levantar aqui. Porque aqui é o make-off de tudo, né? Ó, os susplat que eu falei pra vocês. No vídeo que vem, tá? E aí, o pratinho. E o pratinho de sobremesa. Ai, que legal. Aí, o ideal, gente, eu não coloquei aqui. Porque eu tô mudando tudo aqui. Vou passar rapidinho, tá? Eu tô mudando, ó. Tem um monte de fita crepe. Então, tô inventando nessa parede aqui. Que era o que vai ser o cantinho do café. Que sempre foi, né? Então, eu não coloquei nenhum aparador. Mas o ideal é ter um aparador, né? Do lado, ali. Pra poder tá ajudando, né? Com as bebidas. Com os pratinhos. Com as comidinhas mesmo, né? Então, aqui eu tô mostrando só a mesa posta mesmo, tá? Não tô fazendo aquela coisa incrementada. Não tô fazendo nada disso, tá bom? Só tô mostrando pra vocês que o que você tem na sua casa. O simples, sabe? Só com alguns enfeites. Só fazer uma coisinha assim, mais caprichosinha. Mas com o que você tem, você consegue fazer uma mesa posta. E fazer sucesso, tá bom? Bom, então eu escolhi. Vocês sabem que eu fiz no vídeo do guardanapo. Tem uma outra cor. Tem essa cor aqui. Cheguei até a colocar. Mas quando eu vi esses pratos, eu pensei. Não, essa cor vai ficar mais legal do que com essa. Essa também fica legal. Mas eu acho que com essa aqui dá mais uma alegria, né? Dá mais, parece um raio de sol, assim. Fica mais alegre. Então tá aqui, ó. Guardanapo, bonitinho. Os talharzinhos. E uma taça. Essa taça aqui é de beber água. Suco, né? Eu não bebo, gente. Nenhuma bebida alcoólica. Então eu não me preocupei em colocar uma taça de vinho ou champanhe. Qualquer outra coisa. Então eu pensei. Vou colocar só essa taça aqui. Tá? Só isso. Nada mais. E basicamente é isso, gente. Não tem mais o que fazer. Simples e fofa, gente. Então tá aí a minha dica de mesa posta pra vocês. Um gostinho te quero mais. Tipo, nossa, que mesa linda. Tenho certeza que você vai fazer sucesso. Se você não quiser fazer nas... Não precisa fazer nas cores que eu escolhi. Veja bem. As cores que estão aqui, os pratos principalmente, são cores que eu tenho. De repente você pode pôr tudo branco. De repente você pode escolher uma outra cor. Ou florido. Sei lá. Fazer alguma coisa na sua louça, tá? De repente você escolhe uma outra cor, um outro tecido. Esse aqui é tricoline, mas você pode escolher linho. Né? Não importa. Ou de repente você pode colocar papel. Guardanato de papel. Aqui dentro, sem problemas, né? O importante, gente, é você não deixar passar batido esse dia do Thanksgiving, tá? Quero convidar você a participar também do dia de ação de graça. O importante é que a motivação não é a mesa posta, não é a comida. A motivação maior é poder agradecer ao Senhor. Nós sabemos que o que tá acontecendo nesse mundão, no Brasil, né? Até cego vê que nós estamos passando por uma luta espiritual, política, mas independente do que esteja acontecendo. Ou até mesmo na sua vida, independente, de repente as coisas não deram certo. Não fique triste. Experimente olhar. Sempre procurar o lado bom da situação. Mesmo que não tenha dado certo. Sabe aquela coisa do jogo do contente? Procura fazer o jogo do contente, como diz no livro de Poliana. Em 1 Tessalonicense 5,18 diz Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, querido, em tudo, sem exceção. Ah, mas não deu certo, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E a Bíblia também fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ora, então, mesmo nas situações difíceis, é bom, é perfeito e é agradável agradecer a Deus. Quantas vezes aconteceram tantas coisas, gente, na minha vida que não deram certo. E eu questionava e ficava chateada. Questionava a Deus. Mas depois o Espírito Santo vinha com aquele consolo que só Ele tem. E falava bem baixinho no meu coração. Olhe como um livramento. Porque se essa é a vontade de Deus, é bom, é perfeita e é agradável para você, Rosa. Você não entende hoje, mas depois você vai entender. E aí você vai agradecer ainda mais. Então, gente, mesmo sem entender, agradeça a Deus. Em tudo dai graças. E esse é o vídeo, gente, dessa collab linda do Thanksgiving Day. Dia de ação de graça. Mais uma vez, tô te convidando, hein? Convido você a participar também. Não deixa eu te agradecer, não. Tá bom? Cuida de você. Fica bem. Promete. E não esquece. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Considerem-se beijados. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho